E aí pessoal, chegando aqui no perímetro do povoado de São Vicente Aqui onde fica situado o posto de caminhoneiro Rapaz, eu vi ali um NH no quarto eixo ali É, não deu pra gravar pessoal, mas não ficou bonito não, ficou feio Ficou meio um bicudo no quarto eixo, fica meio esquisito Daqui ó, agora o quebra-mola aqui ó Eu sempre gosto de baixar a caixa pra passar em quebra-mola né Gosto de passar devagarinho aí, evita de uma quebra de uma mola né Que deixa dar um supapo no caminhão né Aqui ó, senta aí ó, Vila São Vicente aí ó Ali tem o mercadinho, ali a casa é uma outra peça de moto né Aqui um açaí aí ó, planches né Um ponto de ônibus aí ó Como esse quebra-mola é mais ruim Eu vou voltar mais uma marcha ó O caminhão passar mesmo na banha aí ó Contando os eixos aí no quebra-mola Sobe de um por um Se eu estivesse sozinho eu não trocaria de marcha mas Tem um caminhão aqui atrás aqui ó Então pra não atrapalhar muito a viagem dele eu Vou subir uma marcha né Mas aqui eu vou voltar uma marcha ó Esse quebra-mola é ruim Tá vendo ó Voltei uma marcha aqui ó Aí subindo ó, tiro o pé do acelerador Deixa ele passar contando Motor de 103 tem torque demais né Aí ó Deixa ele cair ó, carregado ó Tá subindo ó Aí ó Olha como é que ele levanta o giro Agora eu vou trocar de marcha ó Aí ó, caiu aí ó A 900 voltação ó Aí ele pegou ó Precisa nem acelerar muito ó A vantagem do motor de 113 é esse né É o grande torque em baixa rotação né Pra quem conhece aí o 113 aí Sabe disso Quem trabalhou Quem possui aí O avô possuiu Sabe disso né É um motor que tem muito torque em baixa rotação né Então esse é um grande diferencial dos outros caminhões né Dos outros modelos de caminhões É o torque na baixa Enquanto os outros caminhões você tem que ir Às vezes ele botar um giro bem mais elevado Pra trocar de marcha Ele aceita na baixa né E outra coisa Você pode tirar o pé dele na subida E mostrar o pé de novo Que ele enche de novo Os peitos e vai embora Então tá aí pessoal Deixamos aí o povoado São Vicente Né Então vamos sentir daí a Itaberaba aí ó E aí